Eu recebi aqui um atleta chamado Marlon, que é da cidade de Palmeiras. Faltava mais ou menos uns 20 dias para uma competição, então ele me pediu uma ajuda, uma ajuda no time de finalização. Eu peço que vocês acompanhem aí hoje, sexta-feira, esqueci a data, dia 15 de junho, tá? Amanhã é a competição, dia 16. Eu quero que vocês vejam a foto dele aí, do Udo, do evento, que foi dia 19 de maio, mês passado. E vocês vejam a evolução dele agora, que eu estou na 3.008. E a gente vai ver amanhã. Acompanhem aí, enquanto for lá a gente vai passar as imagens. Vocês vão ver como foi que ele ficou, beleza? Valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.